Ai, aventou o recolhido Trillo Eu vi o que você está passando Você experimentou uma grande sofrimento Não sei se conseguiste a primeira, parece-se Não é tão tarde para deixá-lo ir Deixá-lo? Estou mais forte agora por causa da dor Eu sabia que você iria voltar por isso Não, obrigado Você nunca vai sair desse lugar vivo Cal Ele ia perdendo Caralho, o cara é mesmo forte Cal Tenho o Hulk Eu preciso fazer isso Não, meu, não faças Não é uma forma de Jedi Não é uma forma de Jedi Não é uma forma de Jedi Eu sei a escuridão que está comendo você dentro E todos os dias Nós escolhemos a alimentar ou a luta É muito tarde, senhor Não, não é Eu sei que as escolhas que eu fiz levam todas as suas escolhas E eu te falo, Trillo Eu te falo Eu te falo Não, mano Tipo Ela está para o exército Ela está para o exército, meu Ai Eu tenho levado tanto de hate para você Não, mano Tipo Ela está para o exército, meu Ai Não Holy fucking shit Holy fucking shit Holy fucking shit Ai 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 Holy shit O que é, mano? O que é, puto? Mano Não é Passa daí, puto Get The fuck out Get The fuck out Get The fuck out Get The fuck out You have failed me, inquisitor Oh You would be wise to surrender Mano Mano, a gacha tipo voou para ser um mosquito, puto Yeah Probably Oh shit, man You cannot escape Ah 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 We gotta run Um caucho é poder da forte mano V. D. One v. D. One for Mano Mas eu não tenho vida nenhuma Vá! Turboleta, vamos! Vamos sair daqui Vem lá Vem lá Vini 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 Roca Vini Vini disparça vir Isso Isto foi tipo um mímico Holy shit Seer Eu não te falo Cid, você me lê? Eles não respondem Eles vão, eu tenho certeza disso Grease, estou aqui, indo para a superfície Estou pronto, eu tenho o holocron Seer Ela não conseguiu, Grease Vamos sair daqui, cara Não, não, não Não, não VD1 Dá-lhe uma patada, mano Não Acertei-lhe-me assim Oh, vamos morrer aqui Eu não acredito que o cara vai morrer E há aquele arma Mano, o gajo é muito forte Mano, o gajo é muito forte Eu nunca lhe darei a ti Nós vamos ver Ai, a cara Ah, o gajo é muito forte Tô de ser, mano Ai, a cara Ah, a ser, what the fuck Eu não vou deixar-te levar esses filhos O gajo é muito forte, mano Caralho O gajo feito, o gajo ficou tão forte, mano É ridículo Tão de maldade Você teríamos feito um excelente inquisitor Ela é forte do que aquilo? Não 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 Ela está a poder ir Estou forte com o Dark Side Ela está a usar o Dark Side Eu posso ver isso dentro de mim Não, mano Basta daí, cara Tipo, sai só Foge Ei, escuta-me Ainda tem uma escolha Ainda tem uma escolha Ai, mano Eu preciso que eles voazem Isto foi um pânico autêntico Olha, ela ter tentado foi o que o salvou, mano E quer dizer, se eles conseguem Agora o que é foi o Dark Vader a voar? Ou eles começam a ser puxados para baixo? Mano, a cena do Dark Vader está incrível Ah, está a gaja Está a gaja Thank you, thank you, Jesus Acho que ela só vai conseguir salvar um, né? Ai, mano What the fuck, guys Ei Holy shit Ei, kid É, conseguiram Cal, Cal Olha Vê-la Ela está bem Ela está bem Ela está bem Olha, o Bidi Mano, eu achei que ele ia partir o Bidi e fiquei bué triste Ainda bem que ele não partiu o Bidi 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 Ah Sorry That was you in the water, wasn't it? I'm glad you're okay This one wouldn't leave your side Ai, a última cena valeu mesmo o jogo todo, man What the fuck Ai, era a ganda facada no coração o Bidi morrer, ya Era bem da triste Hey Hey So, now what? Well, Captain This is the end of my charter Your contract has been fulfilled Thank you, Gris Well, if it's all the same to you I was thinking that maybe I would stick around here Take you wherever you gotta go Besides, kid kinda looks up to me What about that? What about that? We use it To rebuild the Jedi Order Parti isso, man The next generation of Jedi Empire will be after them Just like they're after us The lives of every child on that list will be forever changed Parti isso, man Not by us Their destiny should be trusted to the Force É isso mesmo É isso mesmo, cal Parti essa merda É isso Bom final, man Bom final, foda-se Bom final Muito bom şimdi Thanks então Next time we will get to all of these veem And now Now the mid Ar 어려 runway Thechanging The Benjamin The final feature is Great Espetacular, man. Espetacular, guys. Incrível, man.